O primeiro inscrito que vai entrar na turnados vai ser lá pelo canal do Zaki, então se inscreve lá que quando bater 10k ele vai chamar alguém, beleza? Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez é quinta-feira, mais um vídeo de textura aqui pra vocês E hoje estou aqui com um convidado, gira, 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 muito especial, gira, gira Salve galera, Zaki, salve Ó, seguinte, tô aqui com o Zaki hoje porque a gente vai testar uma textura muito sinistra, meu, uma Razer Pack que não tem um download, não tem dois, não tem três Ela tem meio milhão, muita coisa, velho, na moral 500 mil downloads, velho, os caras já baixaram 500 mil vezes, velho, não tenho isso nem descrito, velho, tá ligado? E os caras tem de download numa textura, então É absurdo, cara, é absurdo Essa textura deve ser muito boa, ela deve dar habilidades sinistras, não é porque a gente é VIP, nem nada do tipo, é a textura mesmo que vai ajudar hoje É a textura que vai ajudar É a textura que dá uns kits bônus e tudo mais, tá ligado? Então a gente vai estar jogando hoje com a Razer Pack com meio milhão de downloads, já vai deixando seu like aí se você curte vídeo de textura O Mano Zack também posta vídeo de texturas, então dá uma conferida no canal dele, vou deixar com o primeiro link na descrição Então vocês podem passar lá, dar uma conferida nos vídeos de textura dele, tá bem maneiro E eu vou aparecer lá no vídeo de textura da nova Vanessa Pack A Vanessa Pack é a textura, tá ligado? Da Vanessola aqui do Red Sky E tem uma textura muito boa, vou mandar pra ele e vai aparecer lá no canal dele, pode ser? Pode ser, fechou, fechou Ele fala, não, não vai aparecer Não, pera aí, não vou fazer não Não vai ter Enfim, vamos puxar aqui um Skywars dupla, né mano Ó, com o Rick eu ganhei todas, mano, tem que representar, hein Ah, então eu vou representar também, vamos ganhar todas, velho Vamos ganhar todas aqui Ai meu Deus, minha habilidade já começou saindo, boa Let's go, ó, quando a gente pegar a Enderpearl já se joga pro meio, hein Pode ficar, pode ficar Esse mini meio aqui nem compensa E let's go, mano, ó, como vocês podem ver, ela é totalmente tematizada com a Razer Ela tem umas partes da textura que são verdes Quer dizer, tudo é verde, basicamente, né Tudo que é bom é verde aqui, tá ligado? É a textura dos... Eita, lagou Ai Dos Noia, beleza Você já tá aqui em cima? Ó, me salvei, cara Lagou, velho, slime de vez em pra cima foi pra baixo, velho Ah, tô ligado É Red Sky da Deep Web Mas eu tô vivo, eu tô vivo Tá acontecendo esses bugs, meu irmão Ó, cadê você? Cadê você? Eu tenho Enderpearl aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui Aqui, ó Caraca, você tá Pega aqui, pega aqui Ó, joguei Regen pra nós Vamos lá pro outro meio, vamos lá pro outro meio Eu já tô com a Vanessa Eu já tô com a Vanessa Ih, já tá com a Vanessa Tá ganho, velho Os caras vão chorar na minha mão, fi Aqui, ó Ai, meu Deus, eu fui Beleza, calma Ó, acho que tem outra Vanessa aqui Let's go Opa, deixa essa pra mim Deixa essa pra mim Tá, 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 tá Dropei aqui no seu pezinho Dropei maçã aqui também Aí, boa, boa, boa Jogar outra Regen Vou ganhar agora, hein Jogar outra Regen, ó Pega Enderpearl aí Agora, vamos matar Vamos sair matando aqui embaixo, ó Vou aler pra ele, aquele cara Ah, eu fiz o mesmo cara sem querer Uhul, valeu, amigão Nossa, o maluco não entendeu nada O maluco não entendeu nada Duas Vanessa pra cima dele Vem, vem filhão Ih, não, toma aqui no aquiback Que coisa linda Tá estranho, cara Acho que eu tava chistado Não, não Ninguém usa hack no Red Sky Relaxa Red Sky é Mano, servidor É um servidor família É isso, né Servidor família Vamos tentar bater o recorde Vou ir nos dois Vou ir nos dois Boa, boa Jogar tá pegando um aqui do meio Qualquer coisa comi maçã E vai pra cima A gente pode ficar jogando Enderpearl e voltando, mano Isso que é a vantagem É, isso aí, mano O cara tá ali em cima, velho E agora, como é que nós vamos pegar esse maluco? Peraí, peraí, peraí Eu tenho um Eu tenho uma slime aqui Calma, eu vou tentar me jogar ali pra cima Não Pera, pera, pera Oh, peguei, peguei Peguei, peguei Ah não, você Você morreu? Morri Eu não sei onde tava o foguete, cara Ah não Fica no Void Ah, eu vou ter que representar essa Meu Deus Caraca Não, não, você ganha, você ganha Oh, tem um maluco sem VIP Com três kills Seria ele um semideus? Provavelmente Ele é um deus, né, cara Como o cara sem VIP Tá com três kills, velho? Isso é humanamente impossível Como já diria o Felipe Neto Humanamente impossível, galera Eita, é uma dupla É uma dupla Vem, vem, amigão Vem, amigão Vem, amigão Vem, amigão Vem, amigão Vem, amigão Ai, ai, ai Corre, corre Ai Não consegui jogar o Enderpeel O cara é muito bom, velho Que espada que ele tava Que ele tá tão forte Não, faz o seguinte, faz o seguinte Corta essa partida aí Agora que começa a gravar Não, agora a gente vai ganhar Agora a gente vai ganhar Não, a gente só queria mostrar Como é perder também Porque sempre vitória é chato, né Não, é porque eu tava sem kit Agora eu vou pegar os kits aqui Ah, é Era porque ele tava sem kit Não, é que eu esqueci de colocar textura Ah, agora tá conseguido Ah, era Ô, mano É preciso da textura Pra ganhar, galera Ó, eu vou deixar essa textura aí Ahn No último link da descrição E é isso aí Vocês podem baixar também Não vou colocar meta nem nada Porque a textura não é minha, né Então Não vai ter meta o bagulho Pra combinar A gente ia colocar uma case verde, né Pra combinar com a Razer Pack Ó É, depois a gente coloca Na verdade Tem ali coisinha pra você Tem coisinha ali pra você Já vou jogar aqui Ah, os caras já tá aqui Vamos pro meio, vamos pro meio Os caras já tão no minifesto Eita Três Enderpeel pro meio Tem um cara atrás da gente Peguei uma Vanessa Peguei uma Vanessa Aqui, aqui, ó Vamos pegar esse cara aqui primeiro Pega, pega, pega Hum, ele tá de Vanessa também Vai, vai, pega ele Tomou, tomou, tomou Ele lagou, ele lagou Ai, eu vou morrer, eu vou morrer Eu tô sem vida já Foge, então, foge Então, foge Mata ele, mata ele, mata ele Eu tô indo atrás dele Cara, tá muito lagado a Red Sky, velho Tá muito Não, tinha essa também, né Quando eu gravei com o Rigg Demos sorte de pegar um dia sem lag Hoje não tem o que fazer, galera A gente vai tá Não, é porque eu entrei na Red Sky Aí começa a lagar O Xande tá online Droga, Xande Ô, Xande Já falei pra você ficar offline, Xande Meu Deus, mano Pelo amor de Deus Esse cara tá muito forte, velho Tem que fugir dele Fugir Boa Você tem uma série pra mim? Eu tenho, eu tenho Cadê você? Eu tô sem vida Eu tô aqui, ó Eu tô aqui, tô aqui Pega aí, pega aí Ó aqui, ó Dois aqui Meu Deus Corre, corre, corre Eu vou morrer, vou morrer Corre, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer Não, não, não Eu tô vindo com o coração Não, não, não Não, não, não Joguei Enderpearl Beleza Matei um maluco aqui Mano, eu não tenho o que fazer, né Eu vou ter que ficar Calma, calma Você vai ganhar Ender na ilha dos malucos Tá, eu já tô Ai, meu Deus Ah, corre Ah, não Ele tinha maçã Ele tinha Vanessa, velho Por quê? Por quê? Eu vou chorar Beleza, galera A gente teve que trocar o barra fake aqui Basicamente A gente tá sendo focado por um Por uma galera muito legal Muito cool aí Que tá Basicamente focando a gente com Estragando o nosso jogo Nossa gravação É, mano Os caras literalmente estão estragando a nossa gravação Os caras estão Tentando ser engraçadão aqui Focando a gente, tá ligado Então a gente teve que trocar o nosso barra fake E tudo mais Mas acho que agora foi Eu acho que agora a galera não sabe quem é nós Tá, eu joguei uma speed aqui Tem uma Vanessa pra você Tem uma Vanessa pra você Vem aqui pegar Vem aqui pegar rápido Peraí, peraí Cedei, cedei, cedei Cedei, cedei, cedei Esse cara vai focar Ó, tem que matar esse cara aqui É, deixa eu matar primeiro Tá, eu vou dropar aqui pra você Vou dropar Dropei, 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 dropei 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 aí atrás Boa, boa, boa Valeu, valeu Pegou? Peguei, peguei Deixa eu trocar aqui agora Meu Deus, os caras estão com força Esses malucos Cuidado Nossa, eles estão fortes Peraí, deixa eu dar uma corridinha aqui Pra eu acabar morrendo Ah, velho Eu morri de queda, mano Peraí, peraí que eu vou representar Calma Cadê, cadê, cadê Cadê Vai, eu quero ver você representando Mano, olha esse meio, tio Quanta gente Vai, tudo seu Vou matar o dois aqui Eita, o leve Boa, boa, boa Foca depois esse sem capacete Boa, matou Agora foca sem capacete Boa, nice Aqui, ó, outro na pontezinha Já era, já era Nice Nice, agora faz a limpa Peraí, peraí Mano, os caras realmente estão Olha isso, velho Os caras, qual que é a graça, velho Esses VIP aqui, ó Esse Joe aqui John, sei lá o que Os caras estão literalmente Esse Joe está focando muito a gente Os caras literalmente estão vendo Onde a gente entra nas partidas E as partidas que a gente não está Os caras saem e tentam procurar a gente, velho Que bagulho nada a ver, tá ligado? O cara quer aparecer Tudo bem, mano Não é assim que você aparece Agora ele vai aparecer como um cara Que está tentando estragar a minha gravação, tá ligado? Qual é a moral de um cara desse, mano? Pelo amor de Deus Joga o bagulho direito, tá ligado? Acho que esse que é o último, não é? Faltam três, faltam três Tudo seu, vai Confio Seis kills já Sete Bora, bora, bora Mano, não tem agora como você perder Não tem Agora é dois caras de time diferente Eita pega Esse aqui está cheatado Está cheatado? Não, está não Acho que não Acho que só está lagado mesmo O servidor está muito lagado Olha, olha só, mano É, ele está teleportando Aqui, ele está lagado mesmo Deixa eu vir para cá com a maçã Que eu vi que tem um cara atrás de mim Boa, nice É, é o último O cara está com só calça de Dima E já era Já era Valeu, amigão Valeu, amigão Vem aqui, não vai fugir O cara está tentando Acho que ele está cheatado Aê Aê Boa Boa Ganhou uma Beleza, ó A gente conseguiu ganhar uma aí Eu falei, véi Só a gente trocar a barra fake Os malucos realmente estavam focando a gente E tipo Os caras estavam focando com o kit que mais dá dano, tá ligado? Então não tinha muito o que a gente fazer nas primeiras Mas, enfim Agora a gente vai ganhar todas Vai Vamos representar até o final do vídeo Beleza Bora, bora Ih, só fiquei sem peitoral É porque Vou pegar esse peitoral Ih, já estou no meio Já estou no meio Nice Beleza Consegui uma Vanessa aqui pra nós Ai, não estou de Vanessa Mas tenho coisas Eu tenho acesso a um aqui se quiser Tem um cara que tem você Meu Deus, mano Ai, olha esse dano Deixa eu matar ele Ai, ai, ai Nossa, ele está muito forte Olha esse dano, mano Olha esse dano, velho What the fuck Tá, vem pra cá Cara, absurdo Você consegue subir aqui? Eu estou sem maçã, sem nada, velho Pra parar a vida Aonde? Aonde você está? Eu subi, eu subi aqui Aí, boa Joga em derp Tem maçã pra mim? Aonde você está? Tenho, tenho aqui, ó Oi Obrigado, nice Agora sim, agora sim, pô Agora vai, agora vai Espera aí Boa Comer maçã Agora é só descer pro pau Só descer pra treta Ih, tem três caras tretando ali, ó Aqui, 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 no mini meio Joguei, me joguei, me joguei Não está sem vida, não está sem vida Ih, já foi Valeu, amigão sem vida Boa, comei o cara Boa, boa, boa Eu vou pra cá Já era, já era Essa textura é muito boa, cara Meu Deus Essa textura me dá habilidades, cara Estou muito bom, meu Ih, só falta dois Ah, é os caras lá com VIP Vamos lá pro meio É os mestres de VIP Já foi um Aqui, ó Tenho aqui Não, eles são VIP, velho Meu Deus É, os dois com VIP, eu estou falando É só cara de VIP É só cara de VIP, velho Que foca a gente Mata, mata, mata Que eu matei o outro GG 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 Nice, mano Boa, boa, boa Pode Beleza, ganhamos aí É só a gente trocar o barra fake Eu estou falando, rapaziada Eu não minto pra vocês aqui Os caras realmente estavam pegando nosso pé, velho Muito chato isso Ó, agora a gente trocou de barra fake Já ganhamos duas E vamos à saideira pra mostrar que a gente realmente, né Tem um poder aí da Razer Pack Ela nos passa uma habilidade a mais Você curtiu a textura? Eu realmente achei boa, mano Eu gostei, eu gostei Eu acho que vale meio milhão de downloads Faz sentido, faz sentido Faz bastante sentido Mano, eu fiz a textura de um milhão E tipo assim Eu tenho algumas coisas que eu acho estranha nela, tá ligado? Não que eu ache que não valha um milhão Mas, pô, é meio estranha, tá ligado? Pô, uma textura que você não usaria, né? É, é que ela tem os sons editados Ela tem muita coisa que não é tão agradável E eu já tenho uma Vanessa E dez maçãs No Nossa senhora Meu Deus, eu tenho quinze maçãs Pega aqui Pega aqui Boa, boa Vou jogar aqui, ó Regen, nós Speed, vem aqui, vem aqui Speed, 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 speed Joguei speed Beleza Pegar essas Enderpearls aqui pra mim Boa Bora Tô com maçã e Enderpearls Bora Vem aqui, vem aqui Aqui, aqui, aqui Vem dois aqui, atrás Calma, calma que tem um cara atrás Já foi Tá bom, pera aí Voltei pra cá Tem dois aqui, ó Pega, pega, pega Putz Nossa, eu buguei? Como assim? Eu joguei Enderpearls em você Você jogou em mim, bugou Ah, o cara tá chutado Eu tô vivo 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 Atrás, atrás Matei, matei Nossa, eu te salvei muito Meu Deus do céu Ó o cara aqui fazendo ponte, tio Ih, rapaz Você tá levando geral, cara Não tô nem vendo Ih, rapaz Não, o cara aqui fazendo ponte Caiu sozinho, mano Ele tropeçou, coitado Tinha uma pedra Tinha uma pedra O maluco se foi Tá, falta... Ih, ó Tô falando Olha isso, mano A gente detona Tão pra lá Os VIPs tão vivos ainda A gente detona Sem aqueles caras focando Aqui, ó Aqui, ó O cara tá com 7 de vida, velho Esse daqui já tá mais morto Ai Vou morrer Não, vai morrer não Não, não, não Vou morrer não Vou morrer não Calma Meu Deus A minha Enderpearl demorou Eu vi ela chegando aqui, cara É, velho Eu não sei Às vezes eu morro Sem minha Enderpearl chegar Mas tudo bem Vai Tá nas suas mãos Eu confio Olha ali os caras parados Olha isso, velho Olha os caras parados Meu Deus Cara, é os VIPs ainda, velho É os VIPs? É, os mesmos malucos, velho É sempre esses caras, velho É sempre os Se matar esse aqui Se eu matar Pelo menos vai dar uma Boa, boa Tá do lado aí o outro Atrás Deixa eu fugir Deixa eu fugir Ei, morreu Morreu ou morreu? Eu acho que foram banidos Eu acho que foi banido por time, hein Será? Eu acho que foi banido por time, hein Porque os caras realmente Tavam fazendo 4v2 antes em nós Eu acho que o cara Mentira Do nada ele abandonou a partida Do nada ele abandonou a porta do exercito também Eu acho que foi banido também Mano, é muito difícil do cara já ter sido puxado Ó, porque o outro VIP tá aqui, ó O outro cara lá que eu tava xingando O Joe Mano, esse cara é muito chato, velho Pelo amor de Deus Se você tá vendo meu vídeo Você é chato Desculpa, mas você é Você não deixa nós gravar, velho Como é que você quer que tenha vídeo nos nossos canais, né? Esse cara não deixa Mano, esses LEDs aí Tão todo perdido, mano Tadinho Vai, boa Ganhou, ganhou É tu, é tu, é tu Já era GG 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 Nem focando atunados a gente perde, mano Respeita Enfim, galera Esse foi o vídeo É nóis Muito obrigado aí, mano Zé Que a gente aproveitou bastante dessa textura Eu achei realmente muito boa O que você achou? Você achou da hora? Eu achei da hora, mano Muito boa mesmo Eu achei muito boa É uma ótima Razer Pack Baixem aí, o link vai estar na descrição O canal do Mano Do Mano Xande, ó O canal do Mano Zaki vai estar aí na descrição Do Mano Xande também Mas não é o convidado de hoje O canal do Mano Zaki vai estar aí na descrição Passa lá Vê os vídeos de textura Vê os vídeos de Rank Up Vê os vídeos de Sky Wars também Que ele vai postar Vê os vídeos de Catunados Que ele tá postando E é nóis Quer dizer alguma coisa? Mandar um beijo? Um abraço? Ah, eu só quero pedir pra vocês passarem no meu canal E se inscreva lá Pra gente bater 10 mil inscritos Se inscreve Vamos bater 10 mil inscritos lá no canal dele, mano Tá quase Tá quase Vamos bater E comentar bastante Hashtag Vim pelo fake Se a gente conseguir fazer o Mano Zaki bater 10k de inscritos No dia que sair esse vídeo O que a gente pode fazer? A gente faz o seguinte Um sorteio de uma entrada na Tunados lá no teu canal O primeiro membro da Tunados O primeiro inscrito que vai entrar na Tunados Vai ser lá pelo canal do Zaki Então se inscreve lá Que quando bater 10k ele vai chamar alguém Beleza? Então é isso É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Tchau